Fala pessoal, beleza? Como vocês estão? Estamos aqui direto do QG Bustilho de Santo André pelo Youtube pra vocês Com o jogo de hoje, Cowboys Acelerados Do meu amigo Amaral Também conhecido como Marco Aurélio Lançado aí esse ano, ano passado pela Ludens Speak Tá aí, Cowboys Acelerado Jogo bacana E hoje a gente tá com o... Lá mais alto Juan e o Ricardo O Ricardo já era figurinha carimbada Então vamos lá, vamos fazer uma apresentação aqui rápida Do jogo Cowboys Acelerados E vamos ver aí Depois no final a gente pergunta pro Juan o que ele achou do jogo Certo Juan? Quantos anos você tem Juan? Sete Sete anos, então joguinho bacana Gostosinho pra gente ver quem é o Cowboy Mais rápido do Faroeste Certo? Vamos começar? Vai lá Qual o nome do meu canal? QG Bustilho Podia ser da Tiana Podia ser, tá dos gatos, né? É do nosso QG Bustilho Que tá escrito aí atrás de você Nessa parede Você viu? Aqui, ó A gente também fez o nosso papo Nas casas Fez a família Fiz cada coisa Ó, bem legal E aí, tá preparado pro jogo? Lembra das regras? Pode começar? Essa é o youtuber O youtuber Youtuber? Eu vou crescer na tarde Vai crescer Se Deus quiser Depois você vai fazer vídeo aqui no QG Bustilho Com a gente Beleza? Combinado? Então quando você for famoso Não esquece da gente, hein? Pode começar? Minha camiseta mais clássica Que eu vou pôr no canal É a minha verde tela de cachorro Um cachorro Com óculos de meio E puxador de cintos Tá pronto Então vamos lá E quando eu fizer o canal Não esquece de divulgar pra gente falar aqui, tá? Pode começar? Pode começar Então vamos lá Começando Pega as três cartas aí Vamos começar lá Já tem lá duas Como chama? Ferradura amarela Lembrando que a gente tem que jogar Se for a mesma cor O mesmo número de objetos Ou o mesmo objeto, ó Começar aqui, ó Ferradura Vermelho, ó Que carta vermelha aí, Juan? Carta do cowboy Vermelha Ah, tem a estrela Muito bom Tem que jogar assim Posso soltar uma na mão? Ah, azul Capéu 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 de novo Duas Duas Peixe também é chapéu Capéu Perradura Preto Cowboy Cowboy E amarelo Perradura Três 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 Terminou? Nossa, tem que descartar Terminou Cowboy é verde Cowboy é verde Cowboy é amarelo Eita Verde Capéu 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 Vermelho Capéu Rosso Oi Roxo 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 Ó a estrelinha Dois É esse mesmo, tá certo? Dois Tá certo, joga o cowboy, são dois Dois Tão esprego Tão esprego Tão esprego Oi Ganhei Não, não, aqui é ferrado de tchum Tá saído de um Um, olha Ganhou Tô de tchum Aí, tá E eu morri com os um na mão, ainda nem teve o que jogar 1 a 0 pro Juan Ó, mais uma? Só colocando o cacinho quando nós estávamos jogando É, eu comprei, você faz rapidinho Mais uma? Mais uma? Ó, vou celebrar as cartas Enquanto ele distribui as cartas, vamos falar aqui do jogo Cowboy acelerado Jogo bacana aí pra criança, eu uso nas minhas aulas, tá, na escola O pessoal gosta, se diverte, bem legal, vale a pena aí pra investir Não é um jogo caro E é um jogo divertido pra jogar aí com criança, com a família toda, no final de semana Depois a gente vai pegar o depoimento aí do Juan e do Ricardo que ele achou do jogo E, vamos lá Só mais uma aí, melhor de três, hein Juan? Beleza? O que você achou do jogo, tá legal? Passa as regras Fácil Fácil? O bom é que tem muitas estratégias que dá pra fazer, né? Muito bom e tal Ah, um difícil pra depois, né? Então depois a gente fala Vamos lá Como que tu falou, né? Que é pra depois, vamos falar Então o Juan ganhou, quem começa é o Ricardo Vai lá, abre a primeira carta Comprou três cartas, começou Preto Três, três, três Tô louco Não tá nada Preto Chapéu спirma Ele já dá um Cá, bói Rojo Dois Verde Cá, cad, roxo Acho quando corre Cowboy Co connection auch Rojo Cozent Pen Begle Nap Amaral Deuxem Cinco Hum Amaral Amaral Ai Ge Amarelo Dois Preto Preto Gato Um Cowboy Boi Boi Chapéu Amarelo Roxa Roxa Chapéu Vermelho 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 Quatro Quatro Verde Não, eu vou quatro antes Quatro Açu Oito Boi 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 Cinco Cinco Nele Cowboy Cowboy Dois Dois de novo Ganhou? Ganhou O que você tinha na mão aí? Um 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 pro Juan e um pro Ricardo Um 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 Os De Um 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 da escola, mas eu não gosto, visa os seus seguidores do QG Bustilho mais ou menos eu vou aparecer quando virar youtuber, quando virar um youtuber famoso, eu sou o Jardim da Roça o seu canal do youtube vai ser sobre o que? acho que vi bastante, vai ser variedades, como variedades de hackear, como que tipo, acessar a sala hackeando isso aqui, nem mexendo com outra casa, só andando ali eu gosto de muita coisa com os youtubers, então, dá para saber né? entendi, e você nunca assistiu o jogo nosso? nem quando seu irmão correu, você não assistiu a corrida do seu irmão? nunca, eu nunca, não sei como você assistiu a corrida? a corrida que ele estava torcendo? você não assistiu a corrida que ele ganhou? eu acho que sim mas eu acho que o QG Bustilho é uma questão de diminuição de computador, e ele está ao menos no tempo em jogos, né? é, é isso ai vamos começar? mais uma? se você ganhar, você ganha o jogo de hoje se seu irmão ganhar, ele ganha, se eu ganhar, tem mais um e o QG, já vai ver eu Jardim da Roça Jardim da Roça esse vai ser o nome do meu canal Jardim da Roça e o outro Jardim da Roça Jardim da Roça vamos começar? então, compra 3 e, valendo começou os boi boi azul estrela caca caca 3 3 3 15 amarelo 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 4 amarelo 1 1 2 Três, 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 estrela, três, ferradura, quatro, O que que tem mais ai? 5, azul, 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 O que é que você tem? Você tem nada aí que não combina? Eu não posso falar, ué. Vermelho. Chapéu. Três. Vejo. Averro de novo. Boi. Vamos do boi. Boi. Ó, tem quatro boirinhas. Como é que a carta tá montando a mão? Preto. Não é igual a carta na mão? É ou não é igual a carta na mão? Vem aí? Não? Tá bom. Ó, um. Preto. Tem certeza que não é igual? Não. Não é o mesmo símbolo? Aí, estrela, ganhou. Ganhei, vi. Você ganhou, na melhor de três, você ganhou duas. Você foi o campeão. Duas partidas. Duas partidas. Não sei três, já foi. Você ganhou duas, o teu irmão ganhou uma. E aí, o que você achou? Totalmente. Gostou? O jogo é bem básico, dá pra fazer estratégia, ir pegando e ganhando. E tal. Eu acho que é muito na final, né? Muito bom. Gostou do jogo? Então, fala pro seu amigo jogar que vale a pena. Joga que vale a pena. Como é o teu nome do jogo? Porque eu coloquei um pouco desse jogo tabuleiro. Muito bom. Vai pôr jogo tabuleiro no seu canal também? Quando eu tiver, né? Você é muito bom. Eu nunca tive essa coisa, entendeu? Essa experiência de ver as pessoas e tal no canal. E fala osso, né? E aí, o que você achou do jogo? Fala. Final. Pode falar minha frase final? Obrigado. Fala aí, Ricardo. O que você achou do jogo? O irmão é básico, é bem rápido. Opa, ele dá 0 minutos. Gostoso, né? Tá legal, assim. A gente vai de mais gente, né? Se tiver mais gente pra jogar, dá pra colocar a outra que a gente dobra o número de cartas. Ah, tem mais. É, tem ajuda um com o outro. É, tem ajuda. Aqui na caixa diz o seguinte, né? Pra 2 a 6 jogadores, 60 cartas, 7 anos ou mais. Quantos anos tem? Uns... 7. Então tá certo. 7 ou mais. Então, 7 ou mais. É isso aí. Então tá certo. Então, Cowboys acelerados. Jogo de hoje do QG Bustilho. E deixa aí seu comentário, manda aí sua mensagem pro Juan, manda mensagem pro Ricardo. E quando o Juan lançar o canal dele, a gente divulga pra vocês. Certo, pessoal? Brigadão, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu. Eu fui. Sou foda no meu canal. Ahra! Ahra! É isso! É isso! I foi. Apenas. I foi. Nefa! E foi. Eu, eu puzzles. Me enjoy. Obrigado.